O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O tema nosso esse ano vivemos para glorificar somente a Deus. Se vivemos para o Senhor, se morremos para o Senhor, morremos. Somos do Senhor. E eu hoje tenho que dar uma carga de entusiasmo para vocês, né? Primeiro domingo do mês, do ano. E... Tem uns prognosticadores aí de plantão que eles só estão falando de tragédia. Para 2020. Se você for ouvir esse pessoal aí, você nem de casa você sai. Já chegou em São Paulo. São Paulo sempre em primeiro lugar. A segunda cepa do coronavírus, diretamente de Londres. Aí nós vamos ter que tomar outra vacina. Como é que vai ser? Então, vamos começar esse ano meditando num versículo. E esse versículo você vai carregar para ele todo o ano de 2021. Está certo? E no dia do cu de 31, na virada do ano, de 2021 para 2022, você vem para o cu, tá? Abra a sua Bíblia no Salmo 112. Salmo 112. Vamos meditar apenas no versículo 7. Eu quero falar o seguinte. Como o crente reage ou recebe notícia ruim. Como um crente, um homem que teme ao Senhor, deve enfrentar notícia ruim. Tá bom? Pra começar? Então vamos lá. Vamos ler juntos, bem fortes, bem firmes aí. O que é que diz? Salmo 112, versículo 7. O que é que diz? Não se atemorizar demais. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Preste atenção. Salmo 111, 112 e 113. São três salmos chamados salmos de aleluia. E o que é que significa aleluia? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Salmo 111 fala das obras magníficas de Deus. E que nós devemos render graças a Deus. Principalmente reunidos na congregação dos justos. E termina o salmo dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Ao falar de Deus, o salmo 112 vai falar sobre os crentes. E esse salmo é maravilhoso porque esse salmo fala das bênçãos que eu e você como crentes recebemos de Deus e vamos receber esse ano. E vamos receber durante toda a nossa vida. E o salmo começa dizendo, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compras dos seus mandamentos. Então está aqui o perfil, quem é feliz, quem vive feliz, quem é bem-aventurado? Aquele que teme e anda nos seus mandamentos. E aí, não dá para expor o salmo todo. Ele é abençoado através dos seus filhos. Ele é abençoado nos seus negócios, na sua propriedade. Ele é abençoado na sua alma espiritualmente. Ele é abençoado mesmo depois que morre. Porque crente bom, quando morre, deixa saudade. O que dirão de você depois que você morrer? Se você morrer em 2021, o que vão dizer de você? Diz aí que o homem que teme ao Senhor tem memória o quê? Eterna. Mas eu quero me fixar nesse versículo 7. Porque esse versículo 7 fala que eu e você, como crentes que tememos ao Senhor e procuramos viver em obediência a sua palavra, nós não devemos ter medo de notícias ruins. Em outras palavras, o crente não entra em pânico, ou em perturbação, ou em desespero, diante das coisas ruins que acontecem na vida. Se você observar bem, no versículo 4 diz assim, ao justo nasce luz, nasce. Ele derrama luz na minha vida e na sua vida, nos momentos mais tenebrosos. Abra a sua vida, sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Saúl vai mexer com macumbaria. Foi conversar com a pitonisa de Endó. E tem muita gente, essa semana, consultando os búzios. tem crente que gosta de uma profetada, doido para ouvir uma profetada. Como é que vai ser? Vocês estão brincando, mas eu vi essa semana um crente dizendo que fez o mapa astral dele para 2021. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 20. Veja lá. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 20. Vamos ler juntos? Primeiro, capítulo 28, versículo 21. Porque ele estava consultando o quê? Espiritismo, necromantes. Então, quem vive envolvido com demônios, quando ouve a notícia dos demônios, diz aí o quê? Que ele caiu por terra, tomado de grande medo. Essa palavra no hebraico diz que ele ficou aterrorizado. Ele desmaiou de medo. Desmaiou de medo. Veja que no Salmo, 112, versículo 7, é justamente o contrário. O homem piedoso, o homem que teme ao Senhor, enfrenta todas as más notícias e todos os problemas e situações difíceis que ele possa passar. Tudo posso naquele que me fortalece. mas vamos tirar três lições rápidas aqui nesse versículo. Três lições. Primeiro, a realidade das más notícias. Nós vivemos num mundo mau. Assassinatos, chacinas, tragédias familiares, desemprego, doenças. Tudo isso, tudo, tudo, está na agenda diária da imprensa. Da imprensa. A imprensa não dá notícia boa, só dá notícia ruim. E nós vivemos num mundo tão maligno que as pessoas parecem que se a notícia for boa, não é interessante. notícia ruim no mundo hoje tornou-se uma estratégia política e ideológica. Os nossos órgãos de imprensa, as nossas redes sociais, elas trabalham trazendo más notícias, falsas notícias. E meus amados irmãos, eu estudei esse assunto sobre uma notícia essa semana. E eu vi um estudo feito por uma universidade americana que diz que a notícia ruim faz mal para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional. quanto mais notícia ruim você ouve, se você é daqueles que gosta de acordar seis horas da manhã para ouvir as primeiras chacinas que aconteceram em São Paulo e você vai dormir ouvindo aqueles programas de meia-noite, só notícia ruim. mas eu descobri uma coisa boa. Teve um jornalista de Brasília que em 2015 criou um portal que o nome é Só Notícia Boa. por favor, não entra agora não, tá? Mas leva isso aí, entra lá. É um jornalista, trabalhou na Band e de tanto falar de tragédia, ele adoeceu e ele resolveu criar um site, um portal Só Notícia Boa. e ele está bombando. É interessante que os profissionais de saúde, eles recebem um curso para dar notícia ruim. Sabia disso? Os médicos, principalmente os oncologistas, profissionais da saúde, quando eles estão diante de um paciente e eles fazem um diagnóstico grave, eles são treinados para dar notícia ruim. Como aquele empreiteiro da Constituição Civil que foi avisar para a esposa de um pedreiro que trabalhava para ele que o marido tinha morrido. E ele chega lá e diz, olha, eu vim aqui dizer para você que a roupa do seu marido caiu no sexto andar. E ela diz, e aí? Não, ele estava dentro da roupa. Você já notou que nós temos o hábito de contar uma notícia pior para dizer que aquela notícia ruim é menos ruim do que a pior? já viram isso? Mas o texto diz aí, não se atemoriza de más notícias. Essa palavra no hebraico significa notícias ruins. E se você observar bem, a própria Bíblia, ela traz notícias boas de notícias ruins. Quando você lê a principal epístola que Paulo escreveu, Romanos, os três primeiros capítulos começam falando sobre a notícia ruim, da depravação total do homem, que não existe ninguém bom, que todos nós somos pecadores, revelar a depravação total do homem só a partir do capítulo 3, na segunda metade, que ele vai falar sobre a justificação da fé, e aí vem a boa notícia. E eu quero dizer pra você, meu irmão, só a igreja, só o povo de Deus, tem a melhor notícia que o mundo precisa o quê? Ouvir. o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho das boas novas. Salomão já diz claramente lá em Eclesiastes que não há nada de novo sobre a face da... a única coisa nova, a única boa nova é o evangelho, é Jesus Cristo. E essa notícia de Jesus, essa boa nova do evangelho, ela suplanta toda e qualquer má notícia que você vai ouvir o quê? Nesse ano. Mas em segundo lugar, a realidade das más notícias, segundo, o privilégio do crente, qual é o privilégio do crente? Versículo 7, não se atemoriza de más notícias. Esse não se atemoriza é uma expressão tão forte ele não se abala, ele não se desconstrói, ele não se derrete, a palavra membro é se derreter diante de más notícias. Abre a sua Bíblia, por favor. em Isaías capítulo 13, versículo 8. Quando Deus, você conhece o livro do profeta Isaías, faz as profecias do que vai acontecer com aqueles povos e com aquelas nações que não temem a Deus. e você sabe que as profecias, quando elas procedem de Deus, elas acontecem de fato. E veja que essas profecias de Deus em forma de sentença no capítulo 13. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amos, contra a Babilônia. E aí, lê comigo, por favor, o versículo 8. O que que diz aí? A assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais e terão contorções como a mulher olharão atônitos uns para outros o seu rosto se tornará rosto flamejante. irmãos, essa palavra assombrar-se-ão e ele usa a figura aqui da mulher que está sentindo o que? Dores de parto. É um desespero. Isso acontece com o ímpio. Isso acontece com aquele que não teme a Deus, que não confia no Senhor. porque a palavra de Deus para o crente é consolo. A palavra de Deus para o crente é encorajamento, é alimento, restaura a alma, ilumina os olhos, dá sabedoria ao simples. A palavra de Deus vem para nos curar, para nos sarar, mas essa palavra para um mundo que não tem Deus traz assombro, traz medo. Veja Isaías capítulo 33 versículo 14 O ímpio tem medo de morrer, porque ele sabe que se morrer ele vai para onde? Para longe de Deus. E veja o que Isaías coloca aí no capítulo 33 versículo 14 Vamos ler juntos? Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O ímpio se desespera com más notícias, o crente não, o crente não se atemoriza. Diz um amém aí por favor. Então toda notícia que você receber ruim esse ano não fique com medo não fica com medo porque nós somos de Deus e ele cuida de nós e eu vou colocar para você a terceira lição do versículo. Nós temos a realidade das más notícias, nós temos o privilégio do crente que ele não se atemoriza das más notícias, mas a terceira e grande verdade as razões porque eu e você não devemos temer a má notícia. Amém? E eu quero gastar um tempinho aqui rapidamente qual é a base que eu e você como crente não devemos ter medo de mais notícias porque diz aí o seu coração está firme ou é firme é não é está é firme e o que mais? Confiante no Senhor. Aqui nós temos um princípio doutrinário se você quiser anotar aí qual é a doutrina que o salmista está ensinando aqui um cristão em tempos de perigo iminente não teme porque confia no no Senhor. Três perguntinhas para o texto o que é confiar em Deus em tempos de perigo e a palavra no hebraico confiar significa lançar o nosso fardo sobre Deus não é que você não vai ter medo não é que você não vai estar angustiado não é que você está imune insensível a má notícia mas você pega isso e lança para para Deus entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e mais descansa no Senhor e espera o que nele tinha um crente muito simples lá em cor verde e sempre o pastor ia cumprimentar e diz meu irmão e aí como é que está e os problemas pastor eu não tenho problema quem tem problema é Deus eu não tenho problema nenhum que os meus problemas eu transfito para ele e se é problema quem estudou matemática aqui sabe que todo problema tem o que solução é só usar a regra certa e quando o problema não tem solução aí tem o que milagre milagre você crê nisso ou não é muito bonito a gente estudar salmo 55 salmo 55 versículo 22 lê lá para mim por favor o que que diz ah pastor estou com medo da economia de ser demitido esse ano ah pastor eu estou demitido como é que eu vou começar a minha vida o bradesco já ligou lá em casa querendo fazer um empréstimo você que é aposentado como eu não entra nesse negócio de empréstimo consignado que é fria salmo 55 22 o que que diz aí vamos ler juntos bem forte confia os teus cuidados ao senhor e ele te susterá jamais permitirá que o justo seja o que abalado os que confiam no senhor são como um monte de cião não se abalam permanecem porque o senhor está à volta do seu povo como os montes de cião em torno de Jerusalém agora lá no salmo versículo 9 salmo 9 versículo 10 vai nos ensinar que essa confiança em deus não é um pensamento positivo não é nada disso não é um salto no escuro a confiança no senhor se fundamenta no conhecimento que nós temos do senhor salmo versículo 9 versículo 10 o que que diz aí bem forte depois confiam os que conhecem porque tu senhor não desamparas o que te veja aqui que nós confiamos porque nós o que conhecemos e nós conhecemos porque nós já temos familiaridade intimidade Deus ajudou você em 2021 em 2020 você está aqui vivo porque Deus ajudou você Deus cuidou de você Deus cuida de você então você confia nesse Deus que é o seu Deus que você conhece diz como Paulo porque eu sei em quem tenho crido eu sei e aqueles que confiam no senhor jamais serão o que envergonhados envergonhados pastor o que que eu vou fazer nesse ano se reinvente meu irmão Deus derrama a luz nas nossas trevas ah pastor pediu emprego arruma outra profissão meu irmão arruma outra profissão Deus está trabalhando a sua vida o salmista Davi diz fui moço e agora já sou velho jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigaram o pão Deus está cuidando de você Deus cuida de nós mas eu queria chamar sua atenção porque a base ou o motivo para nós não termos medo é confiar em Deus em tempos de perigo e a pergunta que eu faço e eu fiz para o texto é por que que nós devemos confiar em Deus por que irmãos e a resposta que eu entendo que eu acho no texto está lá no salmo 62 salmo 62 versículo 8 lê comigo bem forte bem bonito tomando posse como diz o pentecostal vamos lá 62 oito o que que ele diz aí confiai nele ó povo em todo o tempo derramai perante ele Deus é o nosso perfugio por que que eu e você devemos confiar a Deus em todo o tempo sabe por que porque ele manda que eu confie nele ele exige que eu e você como crentes confiemos nele quando eu não confio em Deus eu estou desobedecendo a Deus e é tão lindo isso meus amados irmãos porque a expressão aí é confiar nele ó povo em todo o tempo confiar no senhor perpetuamente veja lá Isaías 26 versículo 4 Isaías 26 versículo 4 toma posse também desse aí Isaías 26 versículo 4 se nós devemos confiar em Deus em todo o tempo ele quer que eu e você nós confiemos nele o que perpetuamente o que que diz aí confiai no senhor perpetuamente porque o senhor Deus é uma rocha eterna irmãos indo pro final como a confiança em Deus ela firma o nosso coração a confiança em Deus ela produz nos leva a ter um excelente coração o nosso coração fica firme tem um versículo lá em provérbios capítulo 28 versículo 1 esse versículo eu gosto muito provérbios 28 1 diz assim fogem os perversos sem que ninguém os persiga quando vem o problema quando vem a má notícia quando vem a dificuldade o que que o perverso faz? foge e o crente mas o justo é intrépido como leão sabe por quê? porque nós somos filhos do leão de judá nós somos súditos nós somos ovelha nós somos cordeiro e Deus não nos deu espírito de temor de covardia Deus nos deu espírito de intrepidez ser forte e corajoso corajoso não temas nem te expandes a fé e a confiança liberta o coração das comoções que causam tremores estremecimentos a fé fixa o nosso coração em Deus diz aí no salmo 112 no versículo 8 diz o seu coração bem firmado bem firmado significa que o nosso coração descansa em Deus é como se Deus fossem estacas e nós então nos firmássemos nele nos ficássemos nele é ele que nos torna firmes a incredulidade gera medo a fé produz coragem o justo é intrépito como o leão o justo não tem medo de absolutamente nada eu queria que você lesse comigo pra gente encerrar vamos ficar de pé Daniel capítulo 3 versículo 18 irmãos pode esperar que vem muito decreto contra a igreja por aí sabe que é a minha preocupação eu não estou nem aí Daniel capítulo 3 versículo 18 você conhece a história o rei construiu uma estátua e diz todos vocês vão se curvar diante dessa estátua mas o crente só adora quem a Deus nós não servimos a dois senhores e veja o que esses rapazes disseram pro rei Daniel 3 18 vamos lá juntos se não fica sabendo ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste veja no versículo 17 o que ele diz pra gente entender se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó rei se não fica sabendo que nós não serviremos aos teus deuses coração firme porque confia o que? no Senhor amém? então a realidade das más notícias o privilégio de ser crente e o motivo que nos leva a não ter medo de más notícias Senhor Deus nós estamos meditando a tua palavra e nos apropriando dela nesta manhã não porque nós somos fortes prepotentes orgulhosos pelo contrário Senhor é o teu Santo Espírito que nos convence de que o nosso coração deve confiar no Senhor aquele que confia aquele que teme ao homem armas ciladas mas aquele que confia no Senhor está seguro e o Senhor é a nossa rocha a nossa fortaleza e o Senhor estará conosco nesse ano 2021 com notícia boa com notícia ruim com dificuldade econômica com desemprego com doença o Senhor estará conosco e o Senhor será o motivo do nosso louvor e da nossa gratidão fortalece anima o teu povo tira todo o medo tira todo o pavor toda a desesperança o desânimo renova o nosso coração nesse primeiro domingo do ano essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus amém pode sentar